De acordo com a polícia militar, o veículo ponto reduziu a velocidade para parar no semáforo, quando foi atingido na traseira pelo veículo Gol. O carro ficou bastante danificado e os ocupantes foram socorridos ao pronto atendimento municipal. Ainda de acordo com a polícia, o condutor do Gol não era habilitado e o veículo foi apreendido. O trânsito ficou interditado por algum tempo até a retirada dos carros.